Boa noite, Marroca! Não tem como... Não tem como agradecer a presença de vocês hoje à noite aqui. Queria que vocês evoquem. Todo mundo aqui se diz extremamente bem-vindo hoje à noite aqui no La Roca. A gente está em casa e a gente está junto com os amigos dessa casa. Eu vou dar pra vocês no nosso amigo. Queria fazer uma salva de boa para a galera do Moinho que está aqui conosco. Obrigada pela salva que vocês fizeram aqui lindamente. E eu espero que a gente tenha vindo preparado para a noitada porque Xangopa... Vamos lá! 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 Amorado no lugar do mundo em crescer Mas eu vejo essa história Mas eu não sei o que eu vou Marquinhos, amém do céu! Vou pensar atrás do meu ouvido Mas eu não sei o que eu vou Eu não sei o que eu vou Se eu não sei o que eu vou